No vídeo de hoje eu vou trollar a Emily, gente. Oi, ó... Você vai trollar quem? Hã? Você vai trollar quem? Minha avó. Minha avó, você tá vendo minha avó aqui? É, mas se eu for trollar alguém, alguém não vai tá aqui, né? Gente, hoje não tem... Não tá começando o vídeo com o Void, com a Emily e tudo mais. Que negócio é... Que é eu que vou explicar o vídeo aqui, porque eu vou fazer uma trollagem épica. Por que você não vai participar? Porque a última... O Void sempre se lasca com o troll. Mas você nem sabe, você nem sabe o que eu vou fazer. Você sabe o que eu vou fazer? É uma coisinha leve? É uma coisa leve. Pode. Hoje eu vou destruir as bolsas de luxo da minha namorada. Tá preparado? Não. Não? Mas você vai ter que fazer comigo? Já começou o vídeo comigo, já vai ter que cuidar. Se der ruim, eu não tive nada a ver. Pode ser? Pode ser, fechou. Vamos lá, gente. Deixa eu explicar o vídeo pra vocês. Eu vou pegar uma bolsa de luxo da Emily, tipo aquelas bolsas da Louis Vuitton, Gucci, não sei do quê. Que custa 30 mil, 40 mil, não sei pra quê. E aí eu vou tá destruindo ela. Quer dizer, o Robson vai tá destruindo. Não vou destruir nada. Vai sim, você vai tá destruindo. É o Robson que tá destruindo, amor. Ela tá tomando banho? Tá, amor. Vamos lá, vou filmar pra vocês. Não, ela tá tomando banho, né, gente? Mas eu vou filmar que ela tá tomando banho. Olha isso, gente, ó. Deixa eu bater aqui e fingir que eu não tô gravando, mas eu vou bater pra confirmar que ela tá lá tomando banho, né? Amor! Oi! Te odeio! Quê? Eu te odeio! Eu te odeio! Eu te odeio! Sai com isso, tu é, eu tô triste! Tá vendo, gente? Ela tá lá tomando banho. E é aqui no closet dela que fica uma... Amor, fica quieta! É aqui que ficam as bolsas dela de luxo. Você quer ver? Não. Olha aqui, ó. Olha isso daqui. Olha isso. O tanto de bolsa que ela tem. O mais horroroso é essa. Você tem que... Não, essa bolsa aqui fui eu que comprei pra ela. Vocês tem noção, gente? Essa bolsa aqui foi 600 reais. Não cabe um celular, não cabe um cartão aqui. E foi 600 reais. Minha, você tem noção? Quantos reais tem aqui de bolsa? Não, chuta. 500 reais. 500 reais? Só se for 500 mil, né? Gente, só aqui nessa gaveta aqui, ó. Tem bolsa da Balanciaga, bolsa da Prada, bolsa da Louis Vuitton. Tem todo tipo da Prada ali também. Então é o seguinte, gente. A gente vai escolher uma bolsa daqui pra gente estar destruindo. O que é isso, amiguinha? O que é isso? Ah, entendi. Estou vendo. Estava testando. É, entendi. Gente, eu acho que a bolsa mais cara que ela tem aqui é essa daqui da Louis Vuitton. Olha que bolsa linda, velho. É uma bolsa, né? Essa aqui é o combo. Ah, é um combo. É as duas juntas? Meu Deus. Gente, vocês terem noção? Essa bolsa aqui custou 16 mil reais. Deve comprar um carro. Então é o seguinte, Robson. Segura aqui, rapidinho. Agora é você que está na responsabilidade de estragar a bolsa. Não! Prontinho, gente. A gente já conseguiu achar a bolsa ali que a gente vai estar destruindo. E agora a gente vai fazer uma coisa pior ainda. Nesse vídeo eu já estou fazendo uma coisa ruim que ia perder a minha vida. Mas eu vou fazer pior. Eu estou pegando aqui, gente, a bolsa dela, né? Que custa lá 16 mil reais. Vou colocar aqui na caixa, né? Que só essa caixa aqui, se a bolsa vale 16, a caixa vale 5 mil. E a gente vai estar destruindo as duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai destruir a caixa e a bolsa. Coloca aí. Coloca a bolsa aí. Coloca a bolsa. Isso. Fecha a caixa. Fecha a caixa. Agora a gente tem que destruir isso daí. O que é isso? Tudo por minhas digitais. É, a Emile é uma policial. Prontinho, galera. Agora a gente já está aqui com a nossa bolsa dentro da caixa. E é o seguinte, como que a gente vai destruir isso daqui? Me fala. Me dá uma ideia. Como? Eu sou profissional, né? Em estragar as coisas. Gente, eu destruí um celular indestrutível lá no meu... Não, 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 não. Não é só porque eu estou de férias que eu vou deixar você fazer marketing de graça aqui, Lauzinho. O problema é seu. Troca aí, editor. Põe outra coisa que ele vai falar. Gente, o Void é muito lindo, tá? Ele é muito legal. É tudo que eu gosto de ver. Então, mano, se eu destruir um celular indestrutível, você acha que eu não vou conseguir destruir uma bolsa? Verdade. Meu filho, deixa comigo. Só que a responsabilidade vai ser sua. Alguns momentos depois... Rapaziada, o primeiro lugar que a gente está aqui para tacar a bolsa dela, para estragar a bolsa dela... Já deu um spoiler, né? Já falei que eu vou tacar. A gente está aqui no terceiro andar da nossa casa. Olha que vista linda, velho. Sim. Uma ótima vista. Não, a vista aqui, né? Você não. Robson, aproveite. Pegue. Não pode jogar. Não joga. Ai, eu pisei também. Robson, pega a caixa e chuta ela. Pode jogar lá embaixo. Olha lá. Olha a altura. Jogue. Não, já sei. Já sei. Melhor, melhor. Joga lá na piscina. Lá na piscina. Tem uma piscina aqui na frente. Aqui, gente. Lá na frente é a piscina. Então, ó. Pode jogar. Pode jogar. Vai. Oh, meu Deus. É sem imitar, amiguinho. Não é desafio da garrafa com caixa, não. É desafio do coisa. Você tem que cair. É, vai doer seu pé. Três. Dois. Um. O que é isso, velho? É assim que você chuta? Meu Deus. Caiu. Ah? Não, não. Não é nada, não. Gente, a caixa caiu lá na piscina. Agora a gente tem que ver o que aconteceu com a caixa. Para. Meu Deus. O que é isso? Acho que as cachorras estão invocadas, que a gente está estragando uma bolsa de 16 mil. Aqui, gente. Chegamos aqui embaixo e... Oi, gente. Tudo bom? Oi, White. Tudo bom? Ó. Você sabe que você vai morrer, né? Hã? Você sabe que você vai morrer, né? Por quê? Você está vendo alguma coisa diferente aqui? Mano, eu não estou vendo nada porque eu não quero nem ser cúmplices. Estou. Tem alguma coisa na piscina? Mano, tem o Robson. Então, White, fica quietinho, tá? Ah, eu tenho aqui sobre o quê? Ó, está vendo? Ele é inteligente. Gente, está aqui a nossa bolsa. Vamos tirar aqui. Já estragou toda a caixa, já molhou tudo. Quem chutou foi você? Quem chutou foi você? Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Eu gostei da sua ideia, da sua ideia. Eu gostei da sua. É o seguinte. Eu estou vendo aqui que a gente já destruiu a caixa. Sim. Só que aí a gente tem que destruir os dois, a caixa e a bolsa. Sim. Vê aí se a bolsa estragou. Porque ela deve ser... Não. Só molhou, né? Só molhou. Só molhou, só molhou. Então, gente, agora a gente vai usar a ideia do Robson para estragar a bolsa. Olha só. Olha para trás. Olha só. Você que vai dar ré. Por quê? Não posso que eu perdi minha carteira porque eu levei 27 multas. Mas aí você... Você levei 27 multas? Não, eu só tenho que estar caindo. Vai, vai lá. Coloca lá embaixo. A gente vai colocar a caixa aqui, ó. Gente, eu estou vendo que ele está fazendo essa trollagem. Não sou eu. Isso. O que você está falando? Nada. Nada? Nada. Posso dar ré? Pode dar ré. Tá bom. Vai, Léo. Pode passar. Pode ir. Tchau, Luiz Vitor. Tchau. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mano, a bolsa virou um papel. Mentira. Gente, vamos ver o que a gente fez com a nossa bolsa. Meu Deus. Cadê a bolsa? Ela virou... Você volta aqui. Gente, olha isso. Olha como que ficou a nossa caixa. Se vocês verem aqui, ó. O papel que guarda a bolsa já está meio de alto relevo aqui. Olha isso, gente. Se a gente está só uma picadinha aqui... Ai, meu Deus. Ô, velho. Eu não quero nem ver a bolsa. Eu não quero nem ver. Tive uma ideia. Vamos só destruir ela. E tipo assim... Só destruir. E depois deixar a Emre ver. Pode ser. Se a gente ver, a gente vai desistir de gravar esse vídeo. É verdade. Se a gente não ver, a gente só vai querer destruir ela mais ainda. Sim. Então vamos destruir ela mais. Sabe qual a semelhança dessa bolsa? E você? Não. Nenhuma. Porque ambas estão destruídas. Não, eu vou desistir de nada depois dessa. Então, gente. A nossa bolsa está exatamente aqui, ó. Se você ver o biquinho... Mas eu falei pra vocês. Eu não vou olhar a bolsa porque senão vai dar dó. Eu vou desistir. Eu só estou querendo desistir. Vamos colocar essa bolsa em cima da cama. Em cima da cama? Assim, desse jeito? Mas eu acho que está faltando mais alguma coisa com isso aqui. Vamos dar uma descarga nela? Vamos dar uma descarga nela? Pode ser. Pronto, gente. Agora a gente leva pra cama. Prontinho, gente. A bolsa já está aqui. Eu já estou vendo ela rasgada. Gente, rasgou já a bolsa. O quê? O que foi? Ela saiu do banheiro? Deixa eu colocar a câmera aqui. Sai, 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 sai do quarto. A minha câmera está escondida aqui, gente. Tomara que eu sobreviva. Ah, não. Não, não, não. Vocês não me... Amiguinha, calma. Cadê a câmera? Cadê a câmera? O que você fez? Amiguinha, não foi meu. O que é isso? Gente, isso não tem graça. Calma, calma. Vou explicar. Pera, Rosa. Eu só me chumei. Ah, meu Deus. Pera aí, pera aí, pera aí. Você não foi a câmera. Léo. Não foi a câmera. Olá, Criston. Não foi ela, não foi ela. Foi o Léo. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Sai, mano. Mano. Não. Não, não. Amiguinha, foi o Léo. Para. Você acabou com a minha bolsa. Amiguinha, foi o Léo. Cadê o Léo? Ele sumiu. Cadê o Léo? Cadê o Léo? 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 A rapaziada deu ruim. Lombrou, lombrou. Robson! Robson! Meu Deus do céu, cadê o Robson? Robson! Vem cá, vem cá, vem cá. Ai, 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 ai. Não acredito que você fez isso. Eu tava cagando. Ela tá muito brava. Ela tá muito brava. E você sobrou tudo pra mim. Tudo pra mim. Sobrou sim. Eu tava cagando. Tá bom. Tá cagando. Porque eu acho que, tipo assim, já era pra gente. Não. Pra mim, né? Pra mim, né? Porque você sumiu. É verdade. Foi cagar logo no... Então, só aí, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não! Seguinte. A gente vai ter que comprar uma bolsa nova pra ela. Senão a gente vai ser expulso. O que dia? A gente pega o cartão dela. Não sei. A gente pega o cartão dela. Pode ser. Fácil. Mas ela sempre pega o meu cartão. Então, é o seguinte. Aqui, onde a gente mora em BH, não tem nenhuma bolsa dessa. Não tem nenhuma loja que vende bolsa assim. Mas essa bolsa não tem aqui. Não tem. Só tem no Rio de Janeiro. Só tem no Rio de Janeiro? Só no Rio de Janeiro. Não tem essa bolsa. Pode que se quiser. Sério. De verdade. A gente tem duas opções. A gente tem duas opções. O quê? Ou a gente é expulso e continua com o nosso dinheirinho. Na rua, assim, debaixo da ponte. Então, vou ficar sem dinheiro porque eu não tenho dinheiro. Ou a gente vai lá para o Rio de Janeiro, compra a bolsa, fica pobre, mas fica morando aqui. Vou morar na ponte? Vou morar na ponte. Vou morar na ponte. Então, é isso, gente. A gente vai ter que ir lá no Rio de Janeiro para comprar uma bolsa nova para ela. Porque aqui é onde a gente mora, não tem nenhuma loja dessas. Então, partiu o Rio. Robson, 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 Robson. Vem aqui, Robson. Vem aqui. É, tenta eu fudir agora. Aqui, seu carro está preparado, né? Tá. Está lá na rua. Tá. A gente vai ter que sair correndo para ele e ir correndo para o Rio. A Emily está aqui no quarto, ela está aqui chorando. A gente vai ter que passar direto para ela fingir que ela nem existe e vai ter que ir lá para o Rio direto. A gente vai passar bem despercebido. Bem despertido? Então vai. Então vai. Vamos passar bem despertido. Bem despercebido. Pera! Pera! Leo! Acho que eu não vou passar ali, não. Vou pular a sacada aqui. Oi, amor. Tudo bem, amor? Oi, amor? Tudo bem, amor? Tchau, amor? Tchau, amor? Tchau, amor! Vamos correr, corre, corre! Amor, não fui eu! Amor, calma, amor, calma. Vem, vem, minha Robson. Robson, vem, 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 vambora, vambora, vambora. Aí depois ela expulsar a gente, depois a gente pensa nisso. Entra no carro, entra no carro. Eu vou dirigindo? Eu vou dirigindo? Ah, você levou 27 multas, né? Eu que tenho que dirigir. Calma, amiguinha, calma. Já vai ligar. Não tem chave no carro, gente. Não tem chave no carro. Robson, pega a chave do carro. Robson, cadê a chave, Robson? Vai, bom, então vai ligar o carro. Liga, liga, liga. Amor, calma, amor, eu te amo. Não dá pra ouvir, não dá pra ouvir. É, não dá pra ouvir. Daqui, daqui cinco dias eu volto. Tchau, amiguinha. É que não dá pra ouvir, não dá pra ouvir. Vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Grave, vai, 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 vai. Grave, vai, 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 vai. Ficou pra trás. A gente tá morto. Robson. O quê? A gente vai ter que ir pro Rio agora. Vai ter que pro Rio? Você sabe que são seis horas de viagem, né? Seis horas? O que que é seis horas de viagem perto da Emily Brava? Nada. Não é nada, então vambora. Então vambora. Quando a gente chegar lá, a gente grava. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Prontinho, rapaziada, acabamos de chegar do Rio. Tá cansado? Nossa, tô exausto, tô exausto. Você acha que a Emily tá aí em casa ainda? Não sei, tá tudo quieto. Tá tudo quieto, né? A gente explodiu nossas coisas tudo aqui na casa. Robson, chega em silêncio. Tem que chegar em silêncio. Cadê a bolsa? Você deixou lá no carro. Vai lá pegar, Robson. Robson, pegou? Pegou? Seja discreto. Fecha a porta direito. Nossa senhora, meu Deus do céu, velho. Eu pedi pra morrer mesmo. Aqui, agora a gente tem... Eu acho que é dois carros aí, né? Porque o carro que tá aí é o carro que eu vendi o meu, né? Você lembra que eu vendi o meu? Robson, agora é o seguinte. A gente vai ter que chegar lá de surpresa. Não tem ninguém em casa. Eu acho que ela se mudou, velho. Eu também tô achando muito estranho. É, mas a TV tá ligada? Deve ter alguém em casa. Se eu subir lá pra cima, ela deve estar no quarto. É, tem como subir pra baixo, né? É, é verdade. Ficamos aqui no quarto, gente. Eu acho que a Emelie tá dormindo. Ela tá dormindo. Ela é mais feia dormindo ainda. Aqui, vambora. Vamos deixar ela dormindo. Vamos ficar cabou, você vai ficar rico, milionário. Aqui. Vamos fazer o seguinte. Gente, eu tô pensando em acender a luz aqui, né? Tipo, fazer assim. E aí, o que foi? Vai acordar ela? É verdade. Vamos deixar a sacola lá em cima. Porque a gente só deixa e desaparece. Tem que ser bem discreto. É. Vai, vai, vai. Bem discreto, tá? Bem discreto. Você tacou a bolsa dela. É, oi amor, tudo bom? O que você tacou? A gente tava ali. O que é isso? A gente tava lá. A minha bolsa. Tá aqui, ó. Gente, isso não foi brincadeira o que vocês fizeram. O Léo chegou a fazer um vídeo. Ele me enganou. Ele é um falso, mentiroso. Para, para de gravar. Por quê? É sério. Brincadeira, brincadeira. Tem limite. Isso não foi legal. Não foi legal. Amiguinha, a gente viajou seis horas. A gente viajou seis horas de viagem. Não é legal estragar as coisas das pessoas. As pessoas lutam pra ter as coisas. Mas e se a gente estragar e der uma nova? Mas e se a gente estragar e der uma nova? Mas e se a gente der uma bem melhor? Ei. Três vezes melhor. Como é que é? Isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu. É, não aconteceu. Porque... Olha a sacola que eu joguei na sua cara. É verdade. A gente jogou uma sacola. A gente jogou um carro na sua cara. Olha lá. Olha lá. Procura a sacola. Cadê a sacola? Meu Deus do céu, cadê a sacola? Eu tô preocupada. Tá ali embaixo, ó. Só tirar o travesseiro e ter a surpresa. Não, é que você tem que pegar a sacola, amiguinho. É, você tem que pegar a sacola. Tá dentro da sacola. Não é a sacola. Gucci. Mas você se ensinara a cara do Louis Vuitton. Mas isso é da Gucci. Não, nenhuma coisa? Era da Louis Vuitton. Eu falei pra você. Não era Gucci. Seu burro. Vai, amor. Pode abrir. Pega a bolsa. Pode abrir. Tcharam. Tcharam. Vocês me deram uma sacola. Ai! Ai! Você tá dando uma bolsada. Eu quero uma sacola. Robson, cadê? Cadê a bolsa? Cadê essa bolsa? Meu Deus do céu. Cadê? Ela caiu dentro da gola. Tava então? Então vai. Leva lá. Leva lá pra ela, viu? Eu acho que deu muito ruim. Agora eu acho que a gente vai ser expulso. Amor! Calma. Calma. Meu Deus do céu. Não parece filme de terror. Pensa rápido. Relaxa. Se vocês estragarem outra coisa aqui, ó. Pode, pode. Não, não, não. Pode olhar, pode olhar. Não é a caixa. Porque ela tem airbag. É. Amor. Tá aí. Eu não sei se será que ela gostou. É que ela é estranha. É. 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 Ai, você gostou. Você gostou. Olha, ela... Ela é de duas coisas. Você coloca ela assim. Você coloca ela assim e coloca ela assim. Você tá amando usar, né? Calma. É da Gucci essa daqui. É da Gucci? É da Gucci? É da original. Vocês miraram certo? É original. Não, é original. Essa é original. Você despagou pela original? Eu deixei meu carro lá, mas é original. Obrigado, amiguinho. Obrigado. Amiguinho? Obrigado? Mas peraí. Essa daqui é uma. A minha era três e um. Amor, não tinha três carros não, pelo amor de Deus. Amor, tudo bem que a gente destruiu aquela lá. Desculpa, mas essa daí valeu um carro, velho. Essa é linda. Eu juro, amor. Deixa eu perguntar a minha irmã. Tem. Cheguem, cheguem. O que aconteceu? Oi. Minha irmã, eles estragaram a minha bolsa da Louis Vuitton. É, sobrinho. Isso mesmo. Fiquei desse jeito. O que você acha? Eles me deram essa daqui. Você acha que eu aceito? Ou eu bato neles? Quando é que eu deixei meu carro nessa bolsa aí? Entendeu? Peraí, o seu carro é meu carro também? Eu deixei nosso carro nessa bolsa aí. Você aceita. Você aceita? Eu fiquei muito feliz com o presente. Você ficou feliz? Mas eu fiquei nervosa. Agora eu vou viver 10 anos a menos. Que bom! Bom, gente. Então esse foi o vídeo final. Isso aqui, amor. Esse é o seu canal. Não, peraí. Essa é boa. É boa, amor. Então, se você não gosta de mim, bebe seus pés, amiga. Agora eu vou filmar e se inscreva no canal. Ainda bem que quem subiu foi ela, não foi a bolsa.